A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Teu sorriso prende E nebria e entontece És fascinação Amor A CIDADE NO BRASIL O teu corpo é luz, sedução Poema divino, cheio de esplendor Teu sorriso prende E nebria e entontece És fascinação Amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL